Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar recuperando a sua PlayStory de alguma forma, por exemplo, ela pode ter sido só desativada e ela ainda está instalada no seu telefone, ou você ativou ela e aí ela apareceu no seu telefone só que ela não está ligando ainda, ou então ela simplesmente foi excluída, eu vou mostrar para vocês algumas situações aqui e como vocês podem estar resolvendo ela. Então aqui eu vou desbloquear o telefone, notem pessoal que aqui nos meus aplicativos, a PlayStory, como eu falei, ela está desativada, então ela não aparece nem aqui, nem aqui, se eu digitar Play aqui também não vai achar nada, vai achar algumas opções e mais nada de PlayStory. Então, como que a gente faz para verificar se ela ainda está instalada ou não? Primeiro a gente vem nas configurações, vou clicar no ícone config, chegando aqui pessoal, a gente vai descer até chegar em aplicativos, de aplicativos. Aqui a gente vai procurar PlayStory, então a gente vem descendo aqui, a gente verifica se ela ainda está instalada ou não, desce aqui um pouquinho, ó pessoal, notem que ela está desativada, todos os aplicativos que estiverem desativados vão ter um nomezinho embaixo, mas para você verificar também, basta você clicar no aplicativo para vocês verem pessoal. Ó, aqui está o botão habilitado de ativar, então vou clicar em ativar para ver. E pronto pessoal, se por exemplo você ativou ela e ela não funcionou, você dá uma reiniciada para ver se ela volta, às vezes com a reinicialização você consegue estar fazendo que ela volte. Então, a gente abre aqui rapidinho para ver se ela está abrindo, ó, no caso a minha PlayStory não está tendo problema pessoal, então você pode estar fazendo isso, você ativa ela e dá uma reiniciada. Outra coisa que você pode fazer pessoal, voltando naquela tela de configurações, você chegou aqui pessoal e por algum motivo ela não está abrindo, ela não está exibindo direito, você vem aqui em armazenamento e limpa o cache e os dados pessoal. Isso vai fazer com que ela volte às configurações de fábrica, então pode ser algum arquivo em cache, algum arquivo temporário que está impedindo você que acesse ela normalmente, beleza pessoal? Então aqui eu vou limpar, vou fechar aqui a PlayStory, no caso a PlayStory já foi fechada, aí aqui eu vou vir em PlayStory. Vocês notem que ele vai dar uma demorada porque ele está revendo esses arquivos temporários. Então aqui ela abriu pessoal, mas por acaso você verificou e ela não está instalada, por algum motivo ela foi excluída do seu telefone. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no navegador, a gente vai baixar ela por um site muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. No caso o navegador está demorando a abrir. Ele abriu. Vamos digitar. Nossa, acho que é porque o celular foi formatado, então como eu não abri ainda, mas tudo bem. Vamos digitar APK Mirro. Deve ser porque eu estou abrindo os aplicativos pela primeira vez. É esse aqui pessoal, APK Mirro.com E aí no caso, você tem que ter o Chrome atualizado pessoal. Sabe por quê? Porque se eu clicar na lupinha aqui, ela não vai precisar não. Porque às vezes tem alguns celulares que você não consegue estar apertando a lupinha para pesquisar o aplicativo que você quer. Mas se ela estiver funcionando, o aplicativo da vez que a gente está procurando é a PlayStory. A gente digita PlayStory. Olha pessoal, como eu falei, esse site é muito bom porque ele tem a maioria das versões. Então como vocês podem ver, tem do dia 12, do dia 11, do dia 7, para aplicativos de televisão também, para o dia 6, para o 28 de setembro. Então aqui sempre vai ter boa parte das versões que são lançadas na PlayStory e para os outros aplicativos. Então é interessante você ver aqui pessoal. Por exemplo, a sua PlayStory pode só não estar querendo atualizar e você pode pegar esse aplicativo. Então eu vou clicar aqui no maisinho, na PlayStory mais atualizada. Aqui pode aparecer algum anúncio ou outro. Mas só fechar. A gente desce aqui. Aí aqui pessoal, a gente sempre procura nesse site os arquivos APK, porque são os aplicativos prontos. Isso aqui é versão para desenvolvedor, então não interessa muito a gente. Bom, eu vou baixar. Esse daqui é do dia 12 de outubro. Isso também. Eu vou baixar aqui o de baixo. Vai me abrir outra tela. Habilitando o botão de download. Vou clicar. Vamos esperar e pronto pessoal. No caso não. Iniciou o download. Estranho. Vamos reiniciar a página. Pronto. Apareceu aqui. O arquivo. Fazer o download do arquivo novamente. Não, nem fiz. Bom, enfim. Vamos fazer o download de novo. Vamos dar um OK. Eu acho que ele já tinha baixado. Enfim. Vou dar as permissões certinhas. Pronto. O download foi concluído. Você pode fechar aqui e vir essa aba aqui em downloads. Ó. Eu já tinha baixado uma vez. Enfim. Você clica aqui no aplicativo pessoal. Depois de você ter habilitado as fontes conhecidas, né? Que no caso eu acho que não tá. É. Vou ter que permitir essa fonte. Vou voltar. Vou vir em downloads novamente. Vou clicar no aplicativo. Aqui já vai mostrar a Play Store pessoal. E aqui vai mostrar isso. Quer instalar uma atualização para este aplicativo não integrado? Seus dados existentes não serão perdidos. Você pode estar baixando a atualização do aplicativo ou o próprio aplicativo. Se eu não tivesse a Play Store. E aparecer coisas referentes à atualização. E aparecer só o aplicativo para eu instalar mesmo. Aqui eu vou estar instalando o pessoal. E como são só atualizações. Ele vai pegar alguns dados da nova versão. Então. Não vai ter problema. Como o aplicativo mesmo disse. Os dados que tem dessa Play Store. Não vão ser alterados. Só vão ser passados as atualizações. Então a gente abre para a gente ver. A Play Store ainda continua funcionando. Então você vai fazendo esse passo a passo. Você verifica se tá desativado. Você ativa. E depois você inicia o celular. Você limpa o cache. Qualquer coisa. Você pega uma versão. É atualizado lá do site que mostrei. O APK Mirro. E se você não tiver baixado. E instalado no seu telefone a Play Store. Por algum motivo. Você pode ir lá. Mas pessoal. Se você fez todo esse processo. E não deu certo ainda. Vamos estar formatando o telefone. Para ver se isso resolve o nosso problema. Então a gente abre as configurações. Vamos vir em. Em gerenciamento geral. Restaurar. Restaurar padrão de fábrica. E aqui pessoal. É interessante que. Você está conectado nas seguintes contas. Eu estou nessa conta teste aqui. Que eu faço para fazer os vídeos. Então. Se eu formatar o telefone agora. O meu celular vai ficar bloqueado. Com esse Gmail. Com essa conta do Google. Então se eu não tiver o acesso a ela. Ela vai ficar bloqueada. E eu simplesmente não consegui usar o telefone. Para você evitar isso pessoal. É bem simples. A gente volta aqui. Vamos vir em. Contas e backups. Gerenciar contas. Clico aqui no meu e-mail. Remover conta. Dou um remover conta. Pronto. Não tem mais e-mail nenhum. Eu vou de novo no gerenciamento geral. Vou vir em restaurar. Restaurar padrão de fábrica. Vocês notem que não tem mais nenhum e-mail. Então só os aplicativos vão ser desinstalados e reinstalados. Os aplicativos que já vêm de fábrica. E pronto pessoal. Se por algum motivo. Você fez esses passo a passo. E a sua Play Store não voltou pessoal. Deve ser porque o sistema operacional corrompeu. Ou a Play Store corrompeu no seu telefone. Então vai precisar de uma restauração interna. De alguém que tem o conhecimento. Para estar fazendo que os aplicativos que você tem. Eles voltem a estar funcionando. Então você vai precisar contratar um técnico. Para ver se há algum problema do sistema. Do aplicativo. Ou de alguma coisa interna que ele tenha conhecimento. Beleza? Ele vai te dar um diagnóstico melhor do que fazer. Então o vídeo foi esse pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. E até o próximo vídeo.